Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você da tela de 43 polegadas Full HD da Multilaser Ela tem a função Smart com Wi-Fi, então é uma tela inteligente Você tem entrada HDMI que dá pra você conectar o seu notebook, o seu computador e USB também O código dela é o TL008 E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal eu faço uma pesquisa de preço Pra tentar encontrar aí o preço mais baratinho do Brasil, pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo, se você quiser, basta você acessar o primeiro link aqui da descrição Lá você pode conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações E se você garantir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo Como ela tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair o máximo de benefícios dessa tela Isso vai ser muito legal E você compartilhando as suas informações aqui no canal Você vai tá ajudando também outras pessoas que estão chegando aqui e também querendo saber um pouquinho mais Eu achei ela simplesmente sensacional Porque a Multilaser tem acertado em cheio quando o assunto é tela de alta qualidade O primeiro ponto muito legal é que ela tem um valor muito acessível e é uma tela de 43 polegadas Então é uma tela muito grande, ela tem bordas super finas e é super bonita Ela também é Full HD, pessoal E eu achei isso simplesmente sensacional Outro ponto que eu gostei muito também é que ela vem com botões de fácil acesso ao Netflix e também ao YouTube Então vai ser muito legal pra você conseguir utilizar essas duas plataformas Bom, é uma tela simplesmente sensacional pra conectar no computador, pra utilizar no notebook como segunda tela É um espetáculo à parte, é um modelo bem bacana Acesse o link na descrição, veja todos os detalhes, todas as informações Se você garantir a sua, volta e conta pra gente aí como você tá se saindo com ela Vai ser muito legal saber a sua opinião aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei Aproveite pra se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho também pra você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais Mandando pros seus amigos aí no WhatsApp, no grupo do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos Quem sabe você não ganha uma tela dessa de presente De alguém que gosta muito de você e viu que você tava afim de uma tela como essa Após você ter compartilhado os vídeos aqui do canal Então compartilha com a galera aí, que essa é uma boa dica E sempre que você compartilha também, você ajuda o canal a crescer E eu agradeço demais todo o apoio de vocês, pessoal Então é isso, o link tá na descrição, acessa, confere Se garantir a sua, volta e conta pra gente Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve E a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau, tchau